E aí galera, beleza? Esse é o Toddy, seja bem-vindo a mais uma Gameplay, Gameplay da... exatamente, Ultra Bônus Parte 2, temos o que? A distorção do... espaço? Espaço! E já temos aqui o Ultra Bônus, a gente tem aqui, o Toddy ele está meio agitado, que o cara ia de parar o carro, a gente está perto do Iberapuera, então que a gente vai entrar, mas basicamente a gente está dando um rolê juntos, e vamos pegar aqui as recompensas da parada aqui, que é a Muna, a gente tem o que de bom para relembrar vocês? Temos o Heracross, que é a gente que tirou todos os Heracross selvagens, ora só quem tem, se você quiser se faz um raid, mas não, eu sou brasileiro, então eu vou esperar o evento acabar para depois pegar meu Heracross selvagem, não vou fazer nenhuma raid dele, temos também Palkia, Palkia com a sua possibilidade de vir Shining, que é muito bom, vim aqui iludido no Iberapuera achando que ia fazer um monte de raid dele, não temos aqui nenhum aqui fora, maravilhoso, mas também temos outras coisas aparecendo, como esse Pokémon aqui maravilhoso, também temos aqui o Basculin, que a gente não tem, que é aquelas listas vermelhas, e também aqui a parte da pesquisa de campo, que é a pesquisa temporária, então a gente vai pegar essa pesquisa temporária, vamos fazer juntos e também vamos pegar a pesquisa de campo, vamos analisar o que está vindo de bom, e a gente vai focar em alguma pesquisa de campo, que pelo menos a gente vai pegar os Pokestops para pegar uma recompensa bacana, beleza? Já vai comentando aqui embaixo como está sendo o seu vento, o que você está fazendo, o que você não está fazendo, e vai ser importante, você vai se inscrevendo caso você não for inscrito, seja muito bem-vindo, então a gente está aqui, vai ficar mais de boa, tranquilo, porque ele fica muito agitado quando para o carro, mas ele está aqui porque ele vai sentir o cheiro do Shine, ele vai trazer os Chimezinhos para nós, vem comigo. Galera, estou aqui com a imagem de LickDuck, o Pato Feliz, e basicamente a gente está aqui falando sobre as pesquisas de campo, capturar 15 Pokémon estádio, fazer 7 bolas curvas ótimas, vem aí, Chilos. Temos aí também 5 bolas Nice, temos o Soul Rock e Lunatone, parece que a gente está em outro evento, não é mesmo? E é isso, basicamente é isso, é isso, então assim, não tem nada de bom, talvez ganhar Pokébola, girar 10 Pokestops e ganhar uma Pokébola, só isso, então assim, estou tranquilo em relação a essa parte, ok? Então vamos focar em que? Pau que há, exatamente, que provavelmente aqui não tem nenhuma, mas a gente vai caçar, e vamos pegar o basculin que a gente não tem ainda, porque, né, só para a gente registrar, né, que interessante. Ovinhos de 2, chocou aqui, vamos ver, a gente chocou vários ovos de 10, hein, vou colocar mostrar para vocês aí, diante a gameplay, tá? Medi-Tite, podia ter um 100%, né, para utilizar a LXL, seria interessante. Obviamente não vai ser dessa vez, ó, mas a gente tem os ovinhos de 10, ó, vamos ver o que tem de bom aqui na configuração. Axel é o mais raro, obviamente, esse ovo de 5 da Ciclo Aventura, que temos aqui? Hum, podemos ganhar aí Cranidos e Sheldon, então eu vou abrir isso aqui, o que é interessante, beleza? Então bora para encontrar os Pau que há aí, para ver se a gente pega já um Shine, né, por que não? Voltamos, você vê, a gente ficou lá no Ibirapuera e não encontramos um Pau que há, pois é, estou fazendo agora o remoto, e a gente encontrou ele aqui, aliás, encontrei um no PVP, tá, então a gente fez nas lives, eu não estou falando das lives, você está vacilando, tá, que ganha os BR, corre por lá, e basicamente a gente encontrou que já ficou na bola neutra, sem acertar nada, que é maravilhoso. Pau que foi capturado e um doce GG, não, três, né, tinha aparecido um só, ele é o quê? 58 ruim, mas tá bom, porque a gente está pegando o doce GG, então só por causa disso. E continuemos, vamos fazer mais, já tem mais alguns aqui, ó, então eu tenho três passos à distância, agora dois, e a gente volta. Olá, eu não sei se está com som, espero que sim, mas temos aqui recompensas, parte 2, exatamente. Temos aqui uma lua, porque basicamente é o evento solícito, só que não. Temos aqui também, aqui deve ser o que, o Soul Rock agora? Soul Rock, olha só que incrível, a parte 1 está muito mais legal do que a questão de Pokémon selvagem, pela madrugada, e a gente ganha aqui abacaxis e tudo mais, e agora a gente tem que fazer o quê? Pegar 10 Pokémon, 5, vou jogar das ótimas, 5, vou jogar das boas seguidas, e é isso, a gente ganha mais 3 Pokémon. Exatamente, exatamente. O quê? O quê? O quê? Preciso mostrar. Pau que é a Shine, galera, aonde? Na Go Battle League, olha só que maravilhoso, muito incrível, né? Assim que eu gosto, não gastando passe, maravilhoso. A gente vai aqui pegar esse bonitão, fiz aqui, foi duas raids, duas raids de Pau que é. Agora com esse aqui, já conseguimos nosso Shine, então assim, eu realmente não estava muito assim, na pegada de fazer Pau que eu fiz mais de Alga mesmo, que era o que eu mais queria. Mas ter um bom pro PVP é interessante, não importa aí, é mais interessante, né? Então, vamos lá, vamos jogar aqui, capturar essa belezinha. Ele não tem um IV muito bom, infelizmente, mas vamos nessa, não é mesmo? Vamos capturar essa belezura. Vamos lá, garoto! Assim que capturar eu volto. Capturado, a belezura está capturada e está registrada no nosso Shine, e foi de graça essa melhor parte. E a gente vai mostrar aqui que estamos aí naquela coisa do veterano, né? Do PVP do Pokémon GO, que é vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Porém, voltamos finalmente aí, acima de 2.500. Vamos agora em busca do Expert. Ainda dá tempo, ainda dá tempo. Então, ó, já vai deixando seu gostei, porque o Toddynho, ele é muito feliz. Quando você deixa seu gostei, ó, ele vai até sentar aqui nas suas pra vocês. Deixa seu gostei em homenagem ao Toddynho, que agora ele vai descansar. Porque agora ele ficou feliz. Voltamos, eu tô aqui, prometi pra vocês que a gente ia voltar pra fazer essas partes aqui. Então, temos 3 recompensas. Gastlyzão é uma delas. Maravilha, vamos aqui pegar o Gastlyzão. A gente está, obviamente, com um novo Buddy, tá? Então, assim, Galvântula é o nosso novo Buddy. Então, a gente vai tentar aí pegar o mais rápido possível 2 corações, o que é muito importante. Vamos aqui pra segunda. Recompensa. Temos aqui o que de segunda recompensa? Duskull. É um Pokémon que, basicamente, estão parecendo selvagens, né? Então, assim, nada demais, tranquilo. Vamos aqui capturar o Duskull. E o terceiro recompensa. A gente tem o quê? O Shuppet. Então, assim, mostrou os 3. 2 fantasmas, né? E tá tudo certo. Na verdade, foi 3 fantasmas. Maravilhoso. A gente pega aqui Pokébolas. Agora a gente tem que pegar 15 Pokémon pra ganhar 6 abacaxi. 7 bolas curvas ótimas e 7 bolas boas seguidas. Essa é a parte 4. Tranquilo. Tá cheio de Pokémon aqui. Dá pra gente fazer isso aqui tranquilamente. Bola boa, bola ótima. Dá pra gente fazer tranquilo também. Tá? Então, vamos fazer isso aqui. A gente já volta com as recompensas dessa parte também. Parte 4 que é concluída. Então, temos 6 abacaxi. Temos mais um Pokémon aqui que vai vir. Aí, pelo menos, a gente pode pegar um bom desse, né? Esse aqui são os regionais. Tem as duas cores. Então, vamos ver se eu consigo aqui pegar um bom de cada um deles. Seria interessante. Só pelo prazer mesmo de ter, né? Nada assim, minha nossa senhora. Esse aqui é o que sempre apareceu pra gente, né? Que é o rosinha. Então, vamos jogar aqui. Infelizmente, eu não gosto quando o Bunny não tá com o level 2. Ele não rebate a bola, né? Mas é beleza. Vamos ver aqui se a gente pegou alguma coisa boa. O Shillows veio 465. E o outro veio 475. É o melhorzinho. O que a gente não tem, tá? Mas beleza. Vamos agora, então, pegar as recompensas. Que são bem chulas. Agora a gente tem que fazer o quê? Pegar 6 Pokémon Psíquico. Vencer uma Rage. Fazer 2 Excellent Throws. O que é muito bacana. E aí, depois, a gente encerra com tudo isso. O que é bem interessante. Mas eu queria mostrar pra vocês o quê? Obviamente, a gente pegou o quê? O basculinho. A gente pegou ele aqui. E, na verdade, eu acabei transferindo. Não, ele está aqui, ó. Ele está aqui, ó. Vermelhinho, que a gente não tinha. Agora ele está registrado bonitamente. Gostaria de mostrar Shine que a gente pegou. Tá? Como não era um Shine muito relevante. Porque a gente já pegou vários e vários e vários dele. A gente pegou o quê? Exatamente. Essa maravilha aqui. E eu não sei se eu tinha mostrado pra vocês. Mas eu peguei de Quest. Tá? Um Cranidos. Você pode ver aqui, ó. Capturado em pesquisa de campo. Então, assim. Conseguimos um Shine do evento que eu achei que era mais legal. Inquisição de Shine. Aí tinha o Sheldon e o Cranidos. O que é muito bacana. Mas também pegamos um Sentret. Que é assim. Ok. Eu vou continuar fazendo o Pauker com certeza. Vou continuar aí pegando Pokémon. Talvez. Não tem nada muito interessante. Mas se parecer uma coisa bacana. Eu vou pegando aqui. E a gente vai terminar essa última parte. Que tem aí mais dois Pokémon. E três. Mil de Dust. Que eu acho interessante. E aí. Como tá saindo o seu evento? Comenta aqui embaixo. Não se esqueça se eu gostei. E essa gameplay vai ficando por aqui. A gente se vê na próxima. Um grande abraço a você. Tchau.